Nesta última quarta-feira, um evento de abertura de mais de 20 oficinas foi realizado no Clube Estrela do Pau Dálion. As oficinas estão sendo disponibilizadas pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social para as famílias que fazem parte da rede socioassistencial de Pau Dálion. Regina Manzi, secretária executiva de Assistência Social, fala sobre a importância dessas oficinas para a população. É de grande importância, de grande valia, visto que muitas vezes a população tem interesse em uma determinada área, de atuar, de desenvolver alguma atividade laborativa e às vezes não tem a oportunidade. Então, por meio dessas oficinas, a gente vai poder promover as pessoas que já trabalham em alguma determinada área que a gente está oferecendo e aperfeiçoar o que já faz e aquelas também que, por algum motivo, nunca conseguiram acessar um conhecimento mais aprofundado da temática, do que tem interesse e aí vai poder, por meio da oficina, ter acesso a essas informações de forma teórica, de forma prática e de forma complementar por meio das palestras. Carolina Ferraz fala sobre a criação destas oficinas que gera emprego e renda para pessoas com mais vulnerabilidade social. Isso, desde que, quando eu assumi a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, no início do ano, o prefeito, Marcelo Gouveia, ele sempre teve essa vontade de proporcionar às pessoas que estão em vulnerabilidade social, em especial, cursos profissionalizantes, oficinas, que pudessem dar a oportunidade de geração de emprego e renda. Então, ele nos solicitou que fosse feito todo um mapeamento, um levantamento dentro da rede sócio-assistencial, do CRAS, CRAS, Serviço de Convivência, de quais os cursos que a nossa população tinha mais afinidade e gostaria que trouxessem para que a gente conseguisse oportunizar esse emprego e essa renda para essas famílias. Dessa primeira etapa do curso de empreendedorismo, geração de emprego e renda, ele vem a atender cerca de 700 pessoas. Na verdade, esse curso, são mais de 20 áreas diferentes, empreendedorismo é uma delas, tem design de sobrancelha, parte de alimentação, a parte de vendas. Então, ele é bem abrangente e onde atinge vários públicos-alvos diferentes. Nessa primeira etapa, nós estamos atendendo cerca de 700 pessoas. Nessa mesma linha de formação de geração de emprego e renda, nos próximos dias, estaremos lançando com a cooperativa de corte e costura do Pau Dalho, mais 480 pessoas que serão capacitadas e formadas no curso de corte e costura básico e no avançado, são 240 de cada. E também já estamos trabalhando na segunda etapa desse programa. Pretendemos, nos próximos meses, estar formando e colocando no mercado de trabalho, ajudando a colocar no mercado de trabalho 1.500 pau-da-liense. A nossa equipe realizou inscrições em quatro pontos, serviço de convivência no Craxo Primavera, no residencial em Guadalajara, no CMG também tivemos inscrições e aqui na sede da secretaria. Todas as pessoas que fizeram as inscrições foram contactadas para estar aqui no evento, mas algumas, infelizmente, não puderam comparecer, o que não inviabiliza a frequência nas oficinas. A nossa equipe estará, nesses próximos dias, fazendo contato com essas pessoas, informando as datas, na verdade, do início dessas oficinas. Qualquer dúvida que as pessoas tenham, elas podem procurar aqui a sede da secretaria de assistência social, podem procurar o serviço de convivência no Alto Dois Irmãos, podem procurar no residencial Guadalajara, tem equipe nossa lá também, e no Craxo Primavera.